Pastores que eu amo, que eu respeito, inclusive o pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Cara, não se precipitem, voltem atrás, sabe? A primeira pessoa que me veio à cabeça foi Eliseu Rodrigues. Falei muito pouco dele nos vídeos, mas falei. Estou assustado, assustado. Em sua emoção ele citou meu nome junto com outros que eu tenho discordâncias e ele também tem. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. Bom, antes do pessoal do Crente Ligado falar, eu quero dizer aqui que essa música está dando pango para a manga, vum. Estava faltando alguma coisa para poder dar um movimento, uma sacudida nesse povo que está dormindo, vum. E pelo que eu estou vendo aqui, pessoas que são amigos há muitos anos estão deixando de ser amigos por opinião. Nesse vídeo aqui, três pastores que eu admiro terminaram ali não se batendo muito bem nos pensamentos, né? O pastor Anderson está meio que em defesa aí da música da varoa. O pastor Flávio Amaral também e o pastor Eliseu Rodrigues totalmente contra. E isso daí está causando divisões entre opiniões nos comentários de alguns vídeos que eu já vi. Esse assunto dos três aí sendo citado. Quero dizer aqui que eu respeito os três pastores que estão aqui, tá? Pastor Anderson Silva, pastor Eliseu Rodrigues e pastor Flávio Amaral. Porém, eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu tiver que dar a minha opinião mais sincera aqui, eu vou dar a opinião em cima do vídeo, tá bom? E eu te convido a você ficar nesse vídeo, já deixar o seu like. Já quero te pedir perdão aqui pelo cenário que é o meu estúdio, é o fundo verde e tal. Como você sabe, eu estou sem ar-condicionado aqui, então não dá para gravar com tudo fechado aqui. Aí eu tenho que gravar aqui com o celular, mas eu não estou deixando de gravar vídeo para você, tá bom? Então, ó, fideliza o seu like aí. O vídeo que a gente vai comentar aqui é do canal Crente Ligado. Você já sabe que é um ótimo canal. Então, é só pesquisar aí, Crente Ligado, e vai lá, se inscreve e já fica no canal, valeu? Olha só, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer para você aquela oportunidade de você fazer uma renda extra sem sair de casa, tá? Com o nosso querido Dick Irésio, o Kias Tom Dimas. Dito isso, lá bora para vídeos. O João desapareceu. Crente Ligado. Crente Ligado. Essa música da menina dividiu muita gente. Está rolando uma treta violenta entre pastores, se prepare aí porque lá vem bomba. Essa treta agora está envolvendo o pastor Eliseu, pastor Anderson Silva e pastor Flávio Amaral. Parece que não gostaram do que o pastor Eliseu comentou sobre a música da mocinha, e o pau quebrando ainda sobre a letra dessa música. Isso é motivo para sair atropelando Satanás. Recapitulando Crente Ligado, essa música mexeu com muita gente. Muitos pastores vieram comentar sobre a letra. Um deles foi o pastor Eliseu Rodrigues. Ele foi um dos primeiros. Uma crítica pode ser usada para criticar a igreja, e a igreja não pode criticar uma crítica feita a ela. Eu acho que pode sim, desde que esteja dentro do negócio ali, né? Se for fora do penico, já era, querido. Venha, mas venha certo, vum! Se não... Isso, é aqui, ó. Josenildo. Se a crítica não pode ser criticada, não é uma crítica social. Não é um chamado à reflexão. É militância. É lacração. E eu não tô falando da pessoa, eu tô falando dos grupos que pegam a música e a estabelecem como verdade absoluta. Isso daí é um perigo. Eu já falei nos outros vídeos que eu fiz. Verdade absoluta, querido, não é. Não pode generalizar. Tem safado? Tem. Tem pilanta? Tem. Tem safados do Pix? Tem. Eita! Mas não pode generalizar, poxa. Peraí, bicho. Porque você sabe, essas pessoas de grupo de esquerda, progressismo, militantes de qualquer partido político, até de direita, não aceitam a crítica. Outra pergunta, que a lábia tá sendo de perguntas, né? Pastor, o senhor se sentiu ofendido? Sim. Mas foi o seguinte que rolou aqui. Logo em seguida, o pastor Flávio Amaral mandou um recado para o pastor Eliseu. E a coisa começa a ferver. O pastor Flávio Amaral é maneiro. Meu irmão, nunca vi o cara assim, cara. É, tipo assim, ele é sincero. É sincero às vezes até demais. É isso. Cara, eu sou assim também. Olha só. Deus queira que esse dia não chegue. Mas o pastor Flávio Amaral, não sei se vocês já perceberam, é uma pessoa que eu tenho afinidade, mesmo sem ser amigo pessoalmente, sem conhecer, mas eu gosto muito do que ele fala, entendeu? Cara, e eu não vou pensar duas vezes antes de fazer um vídeo aqui falando dele também. Se ele errar, eu vou fazer um vídeo falando que ele errou, cara. E ele é nesse nível aí também, irmão. Não passa pano pra ninguém, tá? Para, tá, bicho? Vamos nos consertar. Ontem, quando eu terminei de fazer meu vídeo, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi Eliseu Rodrigues. Falei muito pouco dele nos vídeos, mas falei. Estou assustado, assustado com o comportamento e a reação que Eliseu Rodrigues teve ao ouvir a música. Quem você é de verdade? O que que você tá defendendo? Um sistema? Uma igreja de quatro paredes? Errou bruscamente, tá? Pô, defendeu o sistema? Cara, o sistema é podre. O sistema é podre. Tem muita igreja que se salva porque ela está fora do sistema. Às vezes você fica numa igrejinha aí, lá no meio do mato, lá no meio de Nova Iguaçu. Aí você fica, poxa, ninguém olha pra gente, a gente não consegue fazer parte do sistema. Vocês são felizes porque o sistema é podre. O que é isso? Porque quando a Aimee cantou essa música, ela está defendendo os pequeninos, Lucas 17. Aí daqueles que por eles tocarem nos pequeninos. Agora, são um bando de fariseus. Fariseus. Discutindo do que a moça gosta, o que ela faz, quem é ela. Se ela cuida de alguém, se ela faz a obra, se ela tem rótulos, se ela tem dogma, se ela tem pastores. Se ela é pastora, se ela é importante, se ela é famosa. Se ela é alguma coisa, ela é o que Deus quiser. Ela é a voz que clama no deserto. Ela é o grito de socorro, pastor Eliseu. Então você decepcionou, entristeceu o coração de muita gente. E eu estou fazendo esse vídeo, não foi porque eu assisti e Cristão também pensa. Anderson Silva chorando, não. Ontem mesmo, já faz alguns dias, que eu penso em lhe dizer essas coisas. Qual é a sua congregação? Eliseu Rodrigues. Com quem você tem parte, amigo e irmão? A música disse a verdade. E não importa se ela tem carteirinha da CGADB, da Coma Derge. Não importa se ela não está vinculada ou está vinculada a alguma congregação. Eu sei que ela congrega numa igrejinha pequena no Pará. E ela e a irmã e a família resgatam crianças que sofrem abusos nas ilhas indígenas do estado do Pará. Bom, o estado do Pará é uma realidade. Ela puxou esse negócio ali e está muito forte. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil todo sofre por esse tipo de coisa, tá? Onde tem criança muito humilde, humilde que eu falo criança mesmo, vulnerável, sabe? Que a criança você oferece 10 reais, a criança faz o que você quiser, entende? Onde tem pobreza, tem esse tipo de coisa que acontece lá na Ilha do Marajó. Não é porque lá é especial, um lugar reservado para isso. Lá tem muito. Mas lembrar que o Brasil todo tem. E às vezes está acontecendo lá da tua casa e tu não sabe. E sofrem. Lutando, chorando, orando, cramando, clamando, gemendo e gritando. E não para por aí. Outro pastor, que é o pastor Anderson Silva, chegou a mencionar o nome do pastor Eliseu sobre o questionamento da música. Pastores que eu amo, que eu respeito. Inclusive o pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Cara, não se precipitem. Voltem atrás, sabe? Ontem demorou para eu dormir, eu fui dormir umas 3 horas, cara. Falando, sabe com quem? Com uma das pastoras que a Emê ajuda, lá no Marajó. Esse é o locus hermenêutico que nós teólogos tratamos na teologia. É o lugar de onde você interpreta as coisas. É o lugar de onde você vê as coisas, sabe? Essa moça escreveu esse lugar de onde ela chora. De onde ela sangra. De onde não só esse João, mas quantas outras crianças, cara. Foram violentadas, sequestradas, violadas. Levadas para outros paraízes, para tráfico humano. E sabe o que me dói, cara? É que uma moça, sabe? Inofensiva. Porque se fosse eu com essa cara de psicopata, tudo bem. Uma moça inofensiva com violão na mão. Despertou tão rapidamente os pastores. Mas esses pastores... Mas ela falou que dói, querido. Uma coisa que a gente fala aqui, o Crente Ligado fala lá. O Cristão também pensa. O Cristão ativo. O Dionísio. O Elton Matos. O Carpano. A gente fala disso, cara. Você interpreta. A gente fala disso o maior tempão, cara. E dói. Por isso que eles têm raiva da gente. Por isso que ele vai lá no chat depois. Quer ficar... Ameaçando a gente que vai processar, que vai isso, que vai aquilo. A Imê pegou na veia bostérica desse povo, cara. Au! Au! Pegou firme. Mas pegou mesmo. Povo, rapaz. O povo se lembrou todinho, meu irmão. Os pastores são tão lentos para confrontarem os pastores que carregam os pênis nas mãos. Os pastores da videira foram tão rápidos. Esse cara, deixa eu ver se ele falou isso mesmo, cara. Que eu ouvi. Vai ser a capa, cara. Vai ser a capa do vídeo. O solão na mão despertou tão rapidamente os pastores. Mas esses pastores são tão lentos para confrontarem os pastores que carregam os pênis nas mãos. Eita! Foi isso mesmo que ele falou. Os pastores da videira foram tão rápidos para atacar essa moça. Mas foram eles que deram guarida à plataforma e levaram para os seus eventos Davi Passamani enquanto ele respondia por importunação sexual. Tão rápidos para atacar uma moça com o violão na mão e tão lentos para atacarem os pastores com o pênis na mão. A música está certa, cara. E eu vou pessoalmente em Marajó, sabe? Mano, deixa eu falar um negócio para você. Essa Aimee congrega numa igreja de 15 membros, brother. Talvez ela nem saiba filosoficamente o que vocês estão chamando de socialismo, comunismo. 15 membros, a igreja dela, que ela é a única ministra de louvor e faxineira da igreja, meu brother. Fa-xineira da igreja. 15 membros. Essa menina merece um prêmio. Para ser sincero, tá? Eu não deixei a minha opinião de lado, não. Que generalizar é muito perigoso. Porém, eu acho que ela merecia um prêmio. E ela não ganhou o concurso ainda que ela estava lá fazendo, né? Participando. Não ganhou. Pelo menos o que chegou em mim é que ela não ganhou. Mas ela merecia um prêmio, cara. 15 membros. 15 membros. 15 membros, JB Carvalho. 15 membros, Juliana Ferron. 15 membros, André Valadão. 15 membros, Aloysio. 15 membros, Pastores da Videira. 15 membros, Pastor Elisio Rodrigues. 15 membros, 15 membros, um violão na mão. Crianças passando fome. E uma vassoura. Para limpar o banheiro, cara. Cara, vocês são maus, cara. A religião é má. A religião mata os pequeninos de Jesus, sabe? Covardia, cara. Covardia o que vocês estão fazendo. Nenhum pastor tem autoridade bíblica de condenar aquilo que ele não está envolvido em resolver. Nenhum de vocês tem direito de desconstruir essa moça, desconstruir essa canção, se vocês não estão empenhados com o oposto dela. Eu vou lá, brother. E eu não vou lá para fazer média, não. Eu já entreguei. Eu tenho uma arranja 4x4, 2014. Eu vou lá. Eu vou, cara. Só que agora o pastor... Só que ele vai dar arranja? Eu não duvido não, hein? Eu não duvido não. Porque pastor, quando esse pastor tem o coração voltado para a obra, eles dão mesmo. Bom, parece que o pastor Eliseu Rodrigues respondeu depois o que o Anderson Silva falou, tá? Pastor Eliseu vem e responde o homem. Preste atenção nisso aqui, crente ligado. O pastor Eliseu Rodrigues comenta a frase dita pelo pastor Anderson Silva, que ao falar da canção Evangelho de Fariseus e defender a Emê Rocha das críticas, citou o nome de... Ô, bichinha, cê é de onde, bichinha? Tá com a bexiga? Tô vendo aqui que você é da terrinha. Cê é de onde, bichinha? Ô, sim, menina. Eliseu Rodrigues. Ele pode marcar o pastor Anderson Silva. Eu chamei o pastor Anderson Silva aqui no WhatsApp. Somos amigos, pessoal. Eu sou um dos mantenedores. Ele tem grandes mantenedores. Eu sou um dos mantenedores dos projetos do pastor Anderson Silva. Um dos divulgadores do ministério que Deus confiou ao servo dele. O pastor Anderson Silva não assistiu a minha live, mas eu assisti a live do pastor Anderson Silva inteira. Assisti. Concordo com 98% do que o pastor Anderson Silva disse. Eu prego o que o pastor Anderson Silva também pregou nessa live. Mas, no seu momento de emoção, porque ele é evangelista, ele é um evangelista, ele é um missionário, ele é um pastor, ele é um dos pastores desta nação. É assim que eu o vejo. Em sua emoção, ele disse, ele citou meu nome junto com outros que eu tenho discordâncias, e ele também tem, e ele disse, vocês são maus. Olha, em minha natureza humana e caída, sim, eu sou mal. Tão mal quanto o pastor Anderson e outros pastores. Spurgeon disse que quando falarem mal da gente, não é pra gente ficar tão triste. Porque a gente é pior do que aquilo que as pessoas imaginam. E na minha live eu chamo a música de denúncia. Que aponta, denuncia os desmandos das lideranças do Brasil, Porém, usando uma parte isolada de uma música para acusar a igreja em um modo geral. A estes eu os chamei. Queridos, em nome de Jesus, da minha parte é a última vez que eu toco nesse assunto. E eu vi as pessoas dizendo, é isso aí, Xavier, é isso aí. Eu vi as pessoas dizendo, me marcaram, me marcaram, fizeram montagens com fotos, fizeram montagens com banners, em banners, dizendo, é por isso que eu me tornei espírita, pastor. Pois esta é a realidade da igreja. Brasileira. Outros, pelo vídeo isolado, pela música que denuncia os desmandos em muitas igrejas, disseram, me encontrei no terreiro de Macumba, pois não tenho referência de pastores sérios. Então, estes grupos precisam de vídeos isolados para justificar sua vida pecaminosa. Onde nascem as heresias? Na Bíblia. Na Bíblia. O que o diabo fez em Mateus capítulo 4? Isolou textos. Isolou textos. Para apontar um caminho de facilidade fora da cruz para Cristo. Pegar o vídeo isolado da menina, isolar uma parte da música da menina, sem ter nenhum conhecimento do que ela viveu, vive, e pregou através da canção e disse e se expressou, simplesmente para generalizar que a igreja, de um modo geral, é aquilo ali. Que o espiritismo é a verdade. Que a Macumba é a verdade. Que o terreiro de Macumba é melhor para cultuar. Mas eu não vi isso aí não, foi? Que ela generalizou, sim. E isso aí eu vou bater até o final, porque, olha, eu antes de gravar um vídeo aqui, eu assisti uma porrada de ver essa música. O primeiro vídeo que eu fiz, eu não tinha ouvido a música ainda. Mas depois eu fiquei ouvindo. Fiquei ouvindo, 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 ouvindo. É uma crítica, na minha opinião, perfeita. Porque talvez eu não conseguiria falar tudo aquilo que ela falou sem sair da graça. Eu ia mandar, pelo menos, alguns se lascar. Botar o nome de alguns ali e tal. E ela fez perfeito, cara. Ela fala que dentro do mundo fechado ali do evangelho, por exemplo, um todo, enquanto os cristãos estão ali se inflamando, inflamando um ao outro, criando campanha para si próprio, para tudo isso. Escuta, enquanto os crentes estão fazendo isso, na ilha do Marajó, e o João e tudo mais, está acontecendo aquilo lá, enquanto os crentes estão... Só que não é verdade. Por exemplo, um crente que não está se inflamando e nem está fazendo nada daquilo, está sentado lá diante dela, que é um varão que eu não sei o nome dele, porém ele fala que ele tem uma obra missionária, que ele cuida de tantas crianças, que tirou lá, que os pais, infelizmente, se foram e tudo mais. Entendeu? Não é. É isso que eu... Quando eu falo a respeito que ela generalizou, é isso daí, irmão. Do que as congregações que a gente chama de igreja. Eu pergunto, fizeram ou não fizeram? Só me responde vocês que estão nos comentários. Bom, família, eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário, que é do canal Cristão Ativo, onde lá você tem todos os vídeos também relacionados ao movimento evangélico, o mundo gospel. Eu quero te convidar a entrar lá, se inscrever nesse canal, que eu tenho certeza que vai ser um canal que vai manter você informado, e um canal muito bom, cheio da graça de Deus também. Então, o link está aqui, clica e vai direto para lá. Valeu, família? Ó, o nosso querido Tom Dimas Torres, eu tenho que olhar para cá, cara, estou olhando para cá. O nosso querido Tom Dimas Torres vai trazer para vocês todas as informações que vocês precisam para poder saber como fazer uma renda extra sem sair de casa, tá bom? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário. Até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com Oliver, trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito. Esse minicurso tem aproximadamente quatro aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar, porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1.000, 1.500 e até muito mais do que 3.000 reais trabalhando em casa, porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada, clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda, te mandar um minicurso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp. E aí